Gigi Snipe, boa. Ó Tom, véi. Peraí, Tom. Tenha respeito, tenha respeito. Nogabundo, safado. Ai, Gigi. Ai caralho Será que eu vou ficar? Ih rapaz eu vou ficar Vou ficar Passei Eu não vou no casamento do Tom Mariana é muito ciumenta Eu nunca consigo voar nesse evento Eu até procurei tutorial Então eu consegui Acho que umas 4 vezes só Mas eu não Não consigo pegar o jeito dele também Eu não vou pegar o jeito e é isso velho eu já consegui umas quatro vezes velho mas é mas é posso sempre e posso mergulho que ele sempre fazem velho mas nunca dá certo o Tchau, tchau. Oh, meu pai amado. Olha isso. Que skin que é essa? É do passe. É só um capacete randola de dinossauro. Mas é pra fazer vídeo no YouTube, né? Com as skins que vem de passe. Tamo aí com esse capacete randola. Onde você tá? Nogais ainda? Sim. Então, tem umas pedras no cantinho, aí você mira na... Ei, Nick. Ei, Nick. A gente tem que jogar um jogo de terror, Nick. Vamos jogar um jogo de terror, Nick. Bora? Tá ótimo aqui pra mim. Vai pra vocês, tá? Cadê o... Aumenta. Cadê a boquinha? Cadê o... O emote da boquinha, Lord? Já vou. O emote da boquinha. Mix estouradão. É cup, Justin? Ah, a gente tem que achar um jogo legal, velho, pra jogar. Vai. Vai. Fita porra. Vai. 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 Ai Que coisa, velho Ah, agora eu tava longe Que coisa 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 Mano, quase perdi a cauda Magueta, será que rola um ninho de tarde? Pô, se pá rola, velho Se tiver a galera aí pra jogar Às vezes é tarde, eu fico sozinho aí, velho Dá pra jogar Mas tem que ter uma galera, né? Passou, João, boa Luiz tá 35, aí esse jogo é randola Para aí Inside the backrooms É culpa de quatro pessoas, tem que fazer as tarefas Até zerar Ir avançando no mapa Consigo a partir das quatro, Magueta Aí vou até sete se animar Demorou, demorou Vou ver, se não tiver ninguém jogando Pauzinho aí, esse horário A gente pode ir Vou ver se eu acho Mais três pessoas pra jogar Eu adoro essa música Eu adoro essa música Boa Eu adoro essa música Eu adoro essa música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mago cuidado com a análise que ele já tentou me matar na trairagem O que é isso? 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 Não? O que é isso? O que é isso?